Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sanctorio e hoje vamos reagir a Master Seat é campeão da Champions League. Paródia X1, MC Cabelinho do Foot Paródias. E o seguinte, vocês podem voltar nos vídeos dos Foot Paródias aí, acho que, sei lá, do oitavo de final, quarta de final, nem lembro que foi o vídeo aí, que eu cravei Master Seat campeão da Champions League e eu acertei, olha só. Pela primeira vez na minha vida eu acertei alguma coisa. Eu acertei que eu consegui ser campeão e olha só, olha só, Seat campeão. Que milagre! Então é sobre isso, né? Enfim, rapaziada, antes de começar eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, deixar o comentário também, porque isso ajuda bastante a gente, motiva mais e mais a gente trazer o nosso conteúdo aqui pro canal, tá? Enfim, é isso. Bora lá e play! Se bem que o Haaland, né? Eu até falei que ele ia fazer um gol, mas... Primeira, hein? Nossa, jogou pra caramba! Pegou tudo. O Haaland é fã, ainda tem seu jogo, o trigo foi quem, deu tapa de ouro. Quem que falou que não ia rolar, quem falou que não ia vencer, choram os reter, vão ter que aturar, sentir campeão da era pra beber. É o Guardiola, o gênio da bola, ganhando tudo com o City. Carequinho é rapela e a tripla sem fim do jejum. É o Bom de Azul, cheio de estrela no menu, brilhando e descendo o bambu. Troca do Matimbu, troca do Matimbu. Campeão em Istanpul, troca o invicto. Nossa, é verdade, mano. Esse lance aí foi bizarro. E a tropa do Manchester City, agora é a elite da elite. Vai ser bet na peita, vagabundo respeitar. É peso na camisa e orelho dando etirrar. Tem que engolir se tinha gigante no Big Six. Tá deixando os outro braudo pra trás. É o Bom de Azul, cheio de estrela no menu, brilhando e descendo o bambu. Que temporada do City, hein? Que temporada. Cê tá doido, cara. Ah, o City merecia, vai. Vamos ser bem sinceros. O City mereceu pra caramba. Pelo que vinha jogando, pelo que jogou. E também, obviamente, o Ederson. Nossa. O que ele pegou... Você viu o jogo? Hã? Você viu esse jogo? Não, eu vi os melhores momentos depois. Não foi no mesmo dia de um jogo do Corinthians? Foi, foi. Foi bem no dia do jogo do Corinthians que o Corinthians tomou 3x0 ainda, por sinal. Enfim. É isso, né, mano? Enfim, futebolagens muito bom, como sempre. Padrão qualidade. Padrão qualidade. E é isso, mano. Não tem muito o que falar, não. Como eu falei, o City mereceu ser campeão. E é isso. Não tem muito o que falar, velho. É isso. O City mereceu ser campeão. É isso. Deixa o seu like aí. Opiniões. Se inscreve, ative o sinal. O sinal. Ative o sinal. Eu já perdi a minha dicção. Ative o sininho pra ajudar a gente. É isso. Tamo junto. E bye. E tchau.